Música Prato típico goiano, é difícil achar alguém que não goste de pamonha. Hoje você vai aprender a fazer essa delícia da roça. É mais fácil do que se imagina. Vamos ensinar dois sabores, a de sal e a moda. Anote os ingredientes. Quatro quilos de massa de milho coada, um copo de 200 ml de óleo quente, tiras de queijo branco, cebolinha, linguiça de porco frita e sal a gosto. Ninguém mais, ninguém menos que vai ensinar pra gente a rainha da pamonha. Jô, será que eu vou aprender a fazer pamonha hoje? É bem fácil, a gente vai aprender hoje. É uma receita bem fácil e você vai dar conta. Música E aí, qual que é o primeiro passo, Jô? Vamos agora com o óleo quente. A gente vai colocar aqui na massa, né? É, quatro quilos de massa e aqui a gente já colocou pra esquentar. Vamos colocar agora. Música E não tem risco de, dele cozinhar umas partes e outras não? Não, aqui na hora que eu ponho, né? Você viu que a gente já vem e mexe, vamos envolver todo o óleo até ele envolver toda a massa. E não tem perigo não. A não ser que fique um quente de cozinhar a massa. Isso você tem que ir de acordo com o que você vê, que não vai cozinhar tanto. Não pode queimar o óleo. Tem que esquentar só. Esquentar. Já envolvido aqui a massa, o óleo, eu brinco que o óleo já sumiu, né? Eu não gosto quando você põe uma quantidade e o óleo fica aparecendo. Isso quer dizer que passou a medida. Porque senão fica muito oleosa, né? Às vezes aquela pamonha que a gente come e o óleo tá saindo no prato. Não é essa a intenção? Não, a minha intenção não é nem de brilhar a palha de óleo. É isso aqui, ó. Chegou no ponto que você não vê mais o óleo, tá vendo? Esse eu acho que é um dos segredinhos. E agora, os sabores que nós vamos ensinar são dois. Aquele de sal, tradicional mesmo, todo mundo gosta. E a moda, que também é uma delícia. E a gente vai colocar aqui a linguiça, né? Acrescenta a linguiça, a cebolinha. Eu gosto de pôr um pouquinho do milho cortadinho dentro desse milhinho mais cristal. Agora vamos ao tempero, que também não é muito, tem muito segredo. É sal. É sal, né? E a gosto. A minha pamonha, eu gosto menos sal. Ela não aparece tanto, sal assim. É temperada. E eu não tenho medida. De acordo com o milho do dia, porque ele, igual hoje, ele tá mais firme um pouco. Ou ele tá mais mole. Ou ele tá mais cristalzinho. Então, pra cada milho, vai ter uma quantidade de sal. Acho que o segredo, já que tá em casa mesmo, coloca o dedinho ali, ó. Isso. Sim. É bem pra ir. Tem dia que eu brinco que tem um milho que ele vem mais doce. Esse milho você tem que tomar muito cuidado, porque senão você salga. Porque aí aparece o açúcar dele, juntamente com o sal que a gente põe, ela fica salgada. Às vezes ocorre. Prontinho. Amarça, pronto. Vamos agora pra parte de amarrar. Aqui, você vai pegar em... Já foi duas palhas. Duas palhas. Agora vamos pra terceira palha. Dobro. Aqui é o copinho. Uma em cima da outra. Isso. Como se fosse um andarzinho. Isso. Tá vendo? Dois, dois e a terceira. Aqui você tem um copo. Aqui eu põe mais. Aqui um pouquinho. Vou pegar o queijo aqui. Me auxiliar. Aqui. Feijão. Aqui você vem, abraça ela. Com uma palha. Mais uma. Fica grande. Fica grande. Vamos lá. E joga já na água fervente. Agora vamos à receitinha, né? Que dá uma acrescentada à massa da pamonha moda. O que que acrescenta aqui? Agora eu separo da massa que eu temperei pra sal, né? Eu só separo aqui a quantidade que eu faço. Eu vou fazer. Aí aqui nós temos o milho. A gente acrescenta. Jô, se a pessoa gostar, ela pode colocar esse milho na de sal também. Não tem problema, né? Pode, pode. Eu, a tradição da pamonharia é colocar só nas amodas, né? Amoda de frango, de giló, de carne seca. Essas eu coloco. Na de sal e na de doce, não. Mas vai... Se a pessoa quiser, né? Tá em casa mesmo, a gente faz o jeito que... A cebolinha. E agora é uma pimentinha. Isso. Isso, basiquinha. Que pimenta é essa? Essa é a bode. Eu uso só a bode. Bate ela. Isso. Você joga alguma coisa no meio da pimenta? Não. Só acrescenta um pouquinho de água pra soltar melhor do batedorzinho. E eu não bato ela no liquidificador. Eu amasso ela todos os dias, fresquinha, porque eu acho que dá um sabor melhor. Aí a montagem, a mesma coisa, e acrescenta a linguiçinha. A linguiça. Qual dica de linguiça? Eu gosto dessa fininha de porco, mas já fiz com outras linguiças, igual a linguiça de frango, já fiz com outras linguiças que as pessoas, às vezes, falam, Jô, eu gosto dessa linguiça, então eu compro e faço por encomenda. Mas a básica aqui é essa aí. A pessoa pode escolher também a gosto qual a linguiça vai agradar mais. Aqui. A moda não tem jeito, né, gente? É mais caprichado. Olha só, a bicha chega a derrama. Agora é cozinhar por cerca de 20 minutos na panela de pressão. E depois é se deliciar. Eu vou escolher a de sal. Gente, e parece que tá do jeitinho que eu gosto. Eu vou te deixar segurar o microfone dessa vez. Eu gosto de pamonha derretendo, ó. O queijo nem vem, ó. Ele tá derretidaço aqui no meio. Ó. Meu Deus. Delícia. É o mal que interessa. Realmente, eu já comi um pedacinho aqui, não tem aquele sal demais na pamonha, não. É bom que a gente sente o gosto do milho. O propósito é sentir o gosto do milho. É. Não sofrer, mulher. Agora a gente vai abrir essa moda pra mostrar ela. Aí vai uma pimentinha, né, que a gente colocou a pimentinha. E vai ter aquele gostinho apimentado no final. Não é porque eu fiz, não. Não é porque eu fiz, não, gente. Mas tá boa. Não é porque eu fiz, 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 não é porque eu fiz